E começamos falando sobre a notícia de agora há pouco, a eleição do BID. O ex-presidente do Banco Central, Willian Goldfein, foi escolhido para presidir o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele será o primeiro brasileiro a comandar a instituição. Nossa correspondente, Heloísa Villela, conversa conosco agora ao vivo, direto de Nova York. Oi, Helô, uma boa tarde para você. Olá, Carol. Pois é, ele é o primeiro brasileiro que vai ficar à frente da instituição e vai substituir o primeiro americano que ocupou o banco por apenas dois anos, apesar do mandato ser de cinco. O americano foi afastado por problemas éticos. Ele se envolveu com uma funcionária de alto escalão e ela teve um aumento de 45% no salário no período de apenas um ano. Então, o brasileiro terá a tarefa de restaurar a confiança, a credibilidade dessa instituição que desde 1959 financia projetos de longo prazo, projetos de desenvolvimento na América Latina e Caribe. E os países da América Latina e Caribe votaram hoje, então, pela candidatura do brasileiro. Ele concorria com representantes da Argentina, do México, do Chile e de Trinidad e Tobago. Mas a Argentina retirou seu candidato abrindo caminho, então, para essa vitória com 80% dos votos. Agora, ele teve, assim, uma candidatura, ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e houve ali um certo desentendimento porque o ex-ministro Guido Mantega, que integrava a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a enviar uma carta à secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, pedindo a ela que adiasse essa votação, que os países adiassem essa votação até que o presidente eleito Lula pudesse indicar um nome para concorrer à presidência do BID. E, depois disso, uma fonte disse à CNN que uma pessoa muito próxima de Lula desfez esse mal-entendido e informou ao governo americano que não havia veto algum ao nome de Ilan Goldfein. Então, hoje, essa eleição aconteceu e ele ganhou, como eu disse, com 80% dos votos e já se pronunciou a respeito dessa eleição. Vamos ver o que ele disse. E agora, eu sou o primeiro brasileiro presidindo sobre o IBD depois de 63 anos. Eu vou ser o presidente do IBD em toda sua diversidade. Eu vou ser o presidente dos grandes, dos médicos e dos países e dos países de baixo-income, o presidente dos regionais, as well as dos non-regionais, o presidente dos Estados Unidos, Sétimo América, Norte-America, mas também, como eu disse na minha campanha, o presidente dos caríbeis. Vamos, então, falar sobre a repercussão sobre essa escolha que o Ministério da Economia publicou nas redes sociais sobre a eleição de Ilan Goldfein para a presidência do IBD. Vamos ver, então, o que foi publicado? Pela primeira vez na história, o Banco Interamericano de Desenvolvimento será presidido por um brasileiro. Ilan Goldfein acaba de ser eleito com 80% dos votos e abaixo dessa publicação tem aí a foto de Ilan Goldfein. O atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também parabenizou o Goldfein pela eleição. Ciro Nogueira escreveu o seguinte, Pela primeira vez na história, o presidente do IBD é brasileiro. Ilan Goldfein foi eleito hoje para o comando do banco. Parabéns ao novo presidente e também aos ministros Paulo Guedes e Carlos França pelo excelente trabalho de articulação para essa grande realização para o Brasil. E aí Parabéns ao novo presidente do IBD é brasileiro. Parabéns ao novo presidente do IBD.